Música E a tina nem governo se constrói ponte Kaxnáfar. Mota Kaxnáfar nem verbaliza entre o município de Lihua e Liu, mas híra Udom foi ameaçada para o movimento de transporte público no privado Cira também motabot. Durante a comunidade do município de Lihua e Liu, Ainaru, Manufar e Nocova Lima, Macuza, Mota Kaxnáfar, onde híra o movimento do Mãe e a Mota Laran, mas bem a tempo Udom dificulta a movimentação de transporte Cira também motabot. Relaciona a situação do Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal Rateden, e foi na orientação da companhia Balo, que construiu ponte onde facilita o movimento de transporte bem a tempo Udom. Sim, ponte agora ainda construiu, a companhia me alocontratou para o Fulano Wallo para ele finalizar, mas bem a companhia tenta esforço para o Fulano Ném mais ou menos para ele rotuar. Eu tenho que ir lá em janeiro, fevereiro, março, mais ou menos maio, junho, e ele inaugura uma ponte de Kaxnáfar, Nenia, para Itaú, Tuber e Líos, Nevaia. A ponte Ném é quase 3.3 milhões. Tiver plano, construção ponte Né, Cair Rússia, companhia local, Balo. Equipa Cobertura, GMN. E aí E aí Obrigado.